Música E aí Freestyls, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de que? Sábado, tutorial, mais um tutorial de drible aí pra você fazer no futsal Olha esse de futebol de hoje que você joga, que eu tô ligado Então se você não é inscrito no canal, se inscreve Se você já é inscrito, deixa esse like aí que você sabe que o vídeo vai ser de bom E sem demorar, vamos lá, porque parece que o pessoal vai explodir, cara O que vamos aprender hoje é um movimento bem clássico e eficaz no street Até onde conheço não tem um nome, mas serve para esconder a bola do adversário E ou faça ficar rodando com um bobo procurando a bola Então vai lá, pega peps e um fandangos Vamos largar o projeto verão porque eu já desisti A bola pra treinar assistindo o vídeo e vamos aprender mais um drible E como é ritual padrão do nosso canal, aí vai algumas dicas e alguns possíveis erros Dica 1 Use a lateral e sola do pé Use a lateral do pé para jogar a bola e use a sola do outro pé para prendê-la no chão Dica 2 Faça em diagonal Com algum movimento você deve fazer em diagonal Justamente quando seu adversário estiver medindo espaço e tempo para dar o bote Para isso, treine sozinho para não ficar perdido ou sem coordenação motora na hora de um jogo Se puder, treine em um obstáculo, por exemplo, alguma cadeira ou alguma mochila Dica 3 Jogar no pé forte A grande dica para sair bem eficaz é essa Jogue no pé forte do seu adversário Percebam que toda vez que alguém vai vir dar um bote, ele fica de lado e com o pé de apoio na frente Faça o movimento em diagonal, que seria a dica 2 E prenda a bola em suas costas Assim fará com que ele perca toda a visão da bola Se ele fica com o pé direito na frente, você terá que prendê-la no chão Seria a dica 1 Com a esquerda Se ele vir com a esquerda, você terá que prendê-la no chão com o pé direito Agora, vamos aos erros mais cometidos Erro 1 Distância Medir a distância antes de aplicar isso aos seus adversários é fundamental Não se pode fazer muito longe dele e também não muito perto A distância correta vocês vão descobrir tentando ou treinando Mas se posso aconselhar, tentem fazer assim que ele der um pequeno passo na direção de vocês Aquele último passo, sabe? Erro 2 Força demais Esse é um dos principais erros de todos os dribles Deixar-se levar pela ansiedade fará com que você vá com muita força Ou força demais e confusa os movimentos É mais técnica que velocidade Erro 3 E o último erro Não gingar A ginga aqui é ficar brincando com a bola Ficar parado e depois tentar fazer o drible Não dará muito certo e ficará fácil o entendimento do seu adversário Aconselho que faça alguns movimentos na frente dele Para que ele não espere E ache que está driblando pelas costas dele Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Agradeço de todo o coração para que acompanhe o vídeo até aqui Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve Se você já é inscrito, deixe esse like aí para fortalecer E também deixe esse feedback aí do que vocês acharam do vídeo que vocês estão achando do canal Vale muito a pena vocês comentarem porque a base é em cima disso que eu construo vídeos melhores que os meus outros Enfim, me acompanhe nas minhas redes sociais Se você quer participar do canal, você tem até sexta-feira que vem para aplicar esse vídeo Aplicar esse vídeo é brincadeira, né? Aplicar esse drible num jogo, gravar e mandar lá no grupo do Facebook E o link vai dar na descrição deste vídeo Bem simples Não tinha comentado também do desafio para vocês cumprirem do tutorial passado Então vai ser assim Fazendo 10 baixadinhas em tal, vocês vão ter gerir dia paciente no canal As 3 melhores, claro E também as 3 melhores desse aqui E eu vou juntar num vídeo só e gostar durante a semana Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado de um, mais um vídeo Até acompanhar o vídeo, até agradecer de todo o coração, cara Porque realmente vocês são bandeirados, né? Então é isso, galera Valeu, falou, até mais Quero ver todo mundo treinando Um abraço É nóis É nóis Era agrota Tchau 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 Tchau